Seis horas, seis horas e três minutos, repetindo seis e três, hoje nós temos aqui na nossa sala VIP a presença do ouvidor da câmara, comentarista, jornalista, radialista, vários adjetivos a gente tem com essa pessoa, ele nos falou aqui em off, que o que ele vai comentar aqui, ele não comentou nem no programa dele lá na outra rádio, nem no programa que ele participa em outra emissora, está preparado para uma hora de debate conosco, né, senhor Juarez Fernandes, apresente o homem, tinha todo um mascarado. Cadê, cadê, cadê a vieta, não tem vieta não? Não, só a vieta não, nem tem vieta não. É, rapaz, é um negócio sério, vamos ter, ah, logo, logo. É, passa logo, passa logo o comunicado. Bom, é brincadeira, o Humberto é parceiro nosso, o sócio do programa dele vem quando ele quer, né. Inclusive o nosso departamento pessoal vai passar lá, porque ele está inadimplente, né. É, ao contrário, né, que vamos mostrar aqui. Pois é, Humberto, inicialmente nós vamos abrir. Quantos partidos estão lá para participar do processo eleitoral agora, em Feira de Santana Boa noite, mais uma vez a todos vocês, eu estou de máscara, Elias, porque é melhor parecer zorro do que ser tonto. Eu não sou tonto, não me pega mesmo, não é o índio lá de zorro. Então até o cavalo de zorro. Pois é, é verdade, Elias, são 27 partidos hoje em Feira de Santana, são 35 no Brasil, aqui nós temos 27 partidos e alguns vai terminar o mandato com zero voto. Até de vereador, porque não tem chapa, porque não tem notícia de que isso tinha acontecido. O PRTB, por exemplo, não tem notícia de que tenha um candidato sequer. E que por isso fica numa situação de dificuldade sem ter voto para vereador. Prefeito, a gente não sabe, mas está se encaminhando aí. Tem o Nelson Alberto, que tem dito que é candidato, vamos ver, mas vereador, ninguém fala se tem vereador ou não. Então é um partido que não deve constar que o partido votaram. E pode um partido ter um candidato a prefeito? Não tem grupo? E não tem nenhum candidato a vereador? Pode. No caso do PRTB? Pode, como também pode um partido ter só candidato a vereador e não ter candidato a prefeito. O que é o seguinte, quando a gente fala assim, a gente passa a desperceber das pessoas. As eleições de 2020, as eleições não é porque tem em todo lugar, é porque são duas eleições no mesmo dia. Uma é a majoritária de prefeito e a outra é proporcional de vereadores. A mesma coisa acontece quando tem a de presidente da república e governador. Por isso, as eleições de 2020 é porque são duas eleições. a majoritária de prefeito e a proporcional de vereadores. Humberto, nós temos alguns itens aí, vamos conversar pelo qual aí? Qual o primeiro? Sete blocos. O que você achar, pode ver. Se quiser saber, pergunte. O que eu souber responder, eu respondo. Construção dos partidos. Então vamos conversar pela Construção dos partidos. Olha, quando somos partidos, em feira é esse ano, ela se deu de uma forma muito peculiar. Porque é a primeira vez que nós temos uma eleição aqui, fora tempos antigos, em que você tem o advento da proibição das eleições proporcionais se coligarem. Então todo partido teve que se movimentar, muita gente arrumou direitinho os seus partidos, os outros tiveram um empenho muito grande, mas pelos dados preliminares, com dados que me chegaram até o dia de ontem, hoje, é que nós teremos 27 candidatos. Desses 27, 13 não têm chance de fazer vereador. Por que eu coloco isso? O que esses partidos fizeram, dentro do que eu tenho conhecimento, de filiados, que não fizeram candidatos, ou na quantidade suficiente para fazer uma legenda, ou naquela chamada reborrer, pegar no fundo pelo rabo, depois que passar, todo mundo chegar a um partido, para se eleger. Então eles não terão... O que é que eu quero dizer com isso? São candidatos abaixo de 10 mil votos. Portanto, não tem chance de, mesmo na recuperação, na repescagem, serem pegados assim pelo rabo para ter um candidato, porque a lei determina que só os partidos inconscientes determinam isso, mas uma resolução, no entendimento dos senhores ministros do TSE, entenderam que deveria estender isso para aqueles partidos que não atenderam, mas que ficassem acima da média dos partidos que têm quociente eleitoral, que também pudessem participar. É uma corruptela do processo inicial puro, que é grego, de se fazer eleição na proporcionalidade, porque a proporcionalidade é que se observa se o pensamento ideológico deve ser representado ou não. Então, como no Brasil os partidos são fracos, por natureza, a questão ideológica passa ao longo da maioria das pessoas, então esses partidos podem. A minha base para um partido ter condição de fazer um vereador, ele tem que ter, no mínimo, 11.500 votos, entre 11 e 200 a 12 mil votos para poder fazer. Não faz quociente, mas estarão habilitados pelas contas que eu faço aqui, que são preliminares, mas só depois do registro das candidaturas a partir de 15 de julho, eu falo com exatidão maior. Mas já digo isso aqui como um fato concreto, que 14, que 13, não terão chance nenhuma de fazer, não vou dizer o nome deles aqui, mas eu vou dizer depois, não digo aqui, mas garanta aqui, pode gravar ele, vai ficar gravado. Agora, 14, isso, e 14 estarão aptos a fazer. Desses 14, é possível que um ou dois fiquem abaixo dessa linha de 11.200, 11.200, 11.500, e em razão disso, chegam perto, mas podem não eleger, mas 12 seguramente terão representação na Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Roberto, você... Doze partidos. Podemos chegar... 27, 13 eliminados, sumariamente, 12 partidos. Aí, nós temos 21 vagas, se o DEM fizer 6, esqueçam, se o MDB fizer 4, 10. Mas por que o DEM, você disse que não pode fazer 6 e o MDB que está no seu projeto, o Rio de Janeiro falou 4, você disse sim, possível? Porque é o seguinte, vamos lá então, é uma pergunta boa, não é porque está em meu projeto, porque aqui o meu projeto maior, Elias, não é quantos candidatos farão aqueles partidos que eu dei minha contribuição na coordenação da sua formação, é mais o meu nome. Por que eu estou falando isso aqui com cátedra e as pessoas estão assistindo, porque eu tenho uma história que vale mais do que qualquer cargo para mim, do que qualquer montanha de dinheiro que chegue a mim. Minha história, a minha palavra, porque eu estudo para fazer isso. Então, eu não vou dizer que um partido que eu contribuir com a formação dele, seja ele qual for, vai eleger muito para depois você chamar de 21. Por que ninguém me chama de 21 quando eu faço para ele? O DEM faz quanto? O DEM faz 4 vereadores. Ah, faz ele mesmo. E o PMDB faz 4 vereadores. Pode ser que um desses dois faça apenas 3. Do que vai depender? Voto de legenda. Mas os dois terão votos para fazer 4 cada uma. Embora um deles, aí eu não sei qual é dos dois, dependendo do voto de legenda, até cair para 3 por assim, por 100 votos, 200 votos, 500 votos, não mais do que isso, entendeu? Por uma bobagem, pode não fazer. Humberto, o DEM... Apenas, apenas, nós podemos dissecar isso, partido, partido. Podemos chegar ao seguinte, é que... Dois partidos, apenas, tem condições de fazer dois vereadores. Nenhum partido fora uma baixa de uma votação de 500 votos. Nenhum desses dois, que farão 4, na minha perspectiva, com base nos que estão visitados nesses partidos, que são do meu conhecimento, os dois farão 4 cada um. E um deles pode, assim, ter 500 votos também, dá para o cálculo que eu fiz aqui, 700 votos. Aí vai fazer 3. Mas, dos outros 14, nenhum, nenhum, fará 3 vereadores. Dos 14, possivelmente, 2, podem fazer 2 vereadores cada um. Possivelmente, não é certeza. Mas, um, pelo menos, fará 2 vereadores. PSD? Fora, não, não é assim, eu não tenho esse nome do partido. Eu tenho a composição deles, são partidos que são parelhos, então pode ser um ou outro. Então, eu não posso dizer com exatidade. Como esses dois primeiros são consolidados, candidatos amplamente conhecidos, eu já posso dizer isso com segurança. Mas, quem será, ou quem serão, o 1 ou o 2, que poderão fazer 2 vereadores na mesma chapa de partido? Só são 2 que podem alcançar isso. Mas, pode ser 1 apenas. E os outros todos, que entraram nessa lista de 14, só farão 1. Entendeu? Deu para entender? Deu ou querem que expliquem? Não, está explicado. Está explicado. É, 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 é. Nenhum partido em feira fará 3, 6 vereadores. Não tem a mínima chance. Nós, nós começamos, justamente, pelos, teoricamente, maiores. É, são maiores. DEM e MDB. Quando você fala de, de, de legenda, para quem está do outro lado, é bom que as pessoas tenham a noção de que o Berto falou. Geralmente, com a cabeça de chapa, há uma tendência dele ter um voto de legenda maior. Me recordo, na eleição passada, o DEM teve 11 mil 900 e pouco, quase 12 mil. Quase 12 mil votos. Quase 12 mil votos. Há uma tendência natural, ele não ser no cabeça de chapa, de diminuir. E há uma tendência, um processo natural do MDB fazer 5 ou 6 mil votos de legenda. Exatamente, é isso que, que pode acontecer. Então, essa mudança é que pode, um, fazer. Porque, seguramente, o DEM não terá os quase 12 mil votos que teve na eleição passada. O tamanho dessa diminuição, não dá para prever agora. Entendeu? É, a mesma coisa o PMDB, não dá para não saber quanto ele vai aumentar. Eu faço uma projeção. É, mas é uma perspectiva, não é uma consolidação, vai acontecer isso. Os candidatos são diferentes. O Ronaldo foi um candidato que chegava a ser hegemônico, ele sozinho. Porque ele teve quanto? O outro candidato só teve 17% dos votos, 20% dos votos. Hoje não vai acontecer essa distância tão grande para ensejar que um candidato potencialmente absoluto não vai acontecer nessa eleição. Mal que alguém vai ter a votação que o Zé Ronaldo teve na outra. Claro que não vai. Ninguém vai dizer, a não ser que seja pirado. Porque não tem como. Então, é possível que o MDB, tendo candidato, não vá atingir isso. Mas, por exemplo, o PT de Zé Neto. O PT de Zé Neto teve 3 mil e 500 votos de voto legenda. É óbvio que vai subir um pouquinho mais. Sim. E isso vai eleger mais de um, eu não aposto nessa ficha. Mesmo aumentando, porque pode ser um número que não seja tão alto. Porque o PT não está nos áureos tempos para poder ensejar. E a chapa do PT tem 3 candidatos para o nível do partido. fortes e depois é requenguela. Então, eu não vou falar o nome dos candidatos, porque eu estaria depreciando os outros. Então, bota todo mundo no mesmo barco. É um partido que tem a rabeira do fundo do rabo, firminha. Entendeu? Com gente de pouco voto, para complementar a chapa. Eu estou dizendo aqui, o PT sendo claro assim, porque é um partido grande. E que tem possibilidade. E como os demais tem possibilidade. Mas, pode eleger, se eleger dois. Esqueça o resto. Não. Se for para fazer vontade a todo mundo, para eu agradar, eu não posso agradar. Porque eu tenho que sustentar a minha história. Entendeu? E eu faço isso, não é porque eu sou mais inteligente do que ninguém. Eu apenas procurei me aprimorar nisso. As pessoas podem esquecer, eu faço questão de lembrar. Foi aqui em Feira de Santana, em 1988, que eu estudei para saber o que era quociente eleitoral. Quando os cumpadres botavam os cumpadres para serem candidatos. E ninguém sabia o que era quociente. Nem eles que eram candidatos, nem os grandes figurões. Um ou outro é que sabia. E eu fui descobrir. E aí foi que, num partido, eu elegi Júlio Falcão com 654 votos e MDB. E na época, a Arena, tiveram candidatos com mais de 2 mil votos sem serem eleitos. E aí, desde junho, com 654. Depois foram dois. Ribeiro e Machado com 972. Teve a recontagem, foi um para mim em 2004. E os outros com 3 mil fora, 2.500. Depois foi Jorge Oliveira com 800 e poucos votos. E aí vai. Entendeu? Aí foi Renil do Brito com 1.070 votos. Então, quer dizer, essa história de aprender a fazer, foi o movimento opção. Eu era a liderança principal. Fui eu, o meu grupo, o empresário, o funcionário liberais. E ensinei como fazia isso. E fui fazer palestras de diversidade da Bahia depois. E aí, hoje, todo mundo faz isso. Mas começou aqui em Feira, comigo, no movimento opção. Eu fiz parte desse grupo. Vamos rapidinho, Edson. Para a gente perder o filho da Ninhada. Aqui, a pergunta do Prois. Aqui, o Prois, perguntando, o Prois faz quantos, faz quantos, faz quantos, quantos vereadores. Esse aí é do Prois, é o Eduardo Gafanhoto. Que trabalha com o ex-deputado Carlos de Wilson. Também, o republicano. Não, não trabalha mais. Trabalha mais não? Não. Há muito tempo. Ah, então, o republicano faz quanto. E vocês não falam dos partidos pequenos? Não, até porque nós começamos falando dos grandes. Mas nós vamos falar de tudo. Vamos falar de tudo. A pessoa está certa. O rapaz do Prois. Eu acredito que o Prois faça um se não houver uma desação. Quer dizer, se o pessoal que está lá não sair, depois vai entrar Luiz da Feira. Porque eu espero até que fique todo mundo. Porque Luiz da Feira é um amigo meu. Como eu tenho diversos amigos lá. E não vou ficar torcendo para Luiz perder. Mas efetivamente que essa entrada de Luiz foi um tiro nas pretensões e nos compromissos feitos pela direção do Pó com os candidatos que não entrariam vereadores de jeito nenhum. E botou de noite, sábado, um abuso grande que pode ser já a revolta dos traídos e abandonarem o partido. Aí compromete. Mas Deus queira que fique todo. Porque aí se elege apenas um. Só um. Esqueçam. É Luiz da Feira. A única pergunta republicana é isso? Republicano. Eu estava até me esquecendo do republicano. Nessa semana aí de sobe e desce, o republicano ficou lá quietinho, encolhidinho. Ninguém nem tocou no republicano, Humberto. O cara pediu uma pergunta para você se elege o elege. O republicano. Está entre esses 14. É o Diário de Matéria. É um dos 14 que não elege ninguém. Não, não, não. É um dos 14 que pode. Não estou dizendo que vai eleger. Mas que pode se eleger. Então são 13 que não fazem. São 13 que não fazem. É de jeito nenhum. Ih, rapaz, é mesmo. É. E 14 podem fazer. Desses 14, seguramente, 12 ou 13 farão. Os 14 não farão. 12 ou 13, eles terão a oportunidade de eleger um vereador. Jefio Andrade ali, abraçando o Humberto Cedrais, o mestre da política. Nem tanto, nem tanto, amigo. Jefio Andrade. Gente boa. Ah, é o filho de Jefio Andrade aí. Jefio Andrade, você tem a dúvida aí, está no PMDB e veio se filiar comigo ao PMDB. A pergunta aqui, Jefio Andrade, essa pergunta aqui está respondendo o vereador Lulinha. Ele, ele manda, ele pergunta aqui. Ele pergunta para o Humberto, tive informações de que Jefio saiu do PMDB e se ele continua no MDB. Não, ele está no MDB. Então, está aí. Com certeza, a pessoa luta. Está respondendo. Ele estava onde, Juarez? Que você até estava na... Não, ele estava no MDB. Quando foi na sexta-feira, naquele programa que a Palma era ficou aí, chamando... Aliás, você foi cobrir a reunião do DEM de manhã e lá, na sexta-feira, não estava. A Palma era ficou aqui chamando e aí eu fui perguntando. E aí ele ia sair do MDB no instante e fui para o PL. Aí. Jefio Andrade. Jefio Andrade está no MDB. Pronto. Humberto, vamos... Pelo menos até o final, até a noite de sexta-feira, mas foi. Você não quer citar o nome desses 14 partidos que pode fazer um? Pode citar? O nome? Não, os partidos. Assim? A partir do momento que eu coloco, eu excluo esses 13 aqui, entendeu? Isso aqui depois, esse pedaço de papel, vocês olhem aí, que depois eu tiro a foto dele para o futuro. Humberto, Humberto, por favor, por favor, você nos garantiu que hoje não tinha negócio de trava de mão puxada. Não. Fala o nome dos 14 que pode fazer vereador. Você já falou do MDB, do DEM. Esses dois aí a gente já sabe. Faltam 12 que fazem vereador. Vamos lá. O resto aí, vamos lá. PV, Patriotas... Ele faz dois? Não, peraí. Não, que faz vereador. Faz vereador. Faz vereador, não é a quantidade. DEM, MDB, PV, Patriota, PT, PSD, PTB, PSDB, PSDB, PROS, PSC, PL, PTC. Está nessa lista. O democrata, cristão, PC. Pode subir, vai. Vamos ver lá. Aí vocês ficam me atrapalhando. Cidadania. Vigodinho de ouro. Cidadania é o antigo PPS. É, o antigo PPS. Esses, não são todos que farão. Um ou dois poderão ficar fora, entendeu? Os 14, os 14, um ou dois ficarão de fora. Então você falou aí... Mas tem condição. Mas você falou aí o nome de todo mundo, hein? Não. O pessoal que está nos partidos que não foram citados. Não, não me pergunte. E o meu não elege, eu não vou dizer que não elege. Eu sou pró-positivo. Então, eu não vou dizer os que não fazem. Quem quiser, que faça uma conclusão lá. Eu disse os 14 que podem eleger. Não devem eleger. O vereador Zé Filé já ligou e falou sobre o PSD. Ele vem de mim também. Tem condição de eleger? Não. O PSD está na lista dos que elegem. Secretaria, Humberto. Critério de secretaria. Às vezes tem partidos que estão dizendo eu tenho secretaria, eu vou ter secretaria. Reclama, eu não tenho secretaria. Olha bem. O negócio de secretaria, claro, que vale do núcleo das campas. De quem está no poder, não é esse ato aqui. E cabe aos candidatos, com o seu núcleo, com a liderança maior, decidir essa questão das alianças. Agora eu vou falar aqui. Um partido que tem uma chapa pífia. Não tem uma chapa de vereadores. Tem lá 10, 12, 15, 20. Pode fazer uma. Aí pede uma secretaria para dar o apoio. Aí o que é que acontece? Tudo bem, pede a secretaria para dar o apoio. Aí tem tempo de televisão. É um quesito que pesa. Aí se despreza o tamanho do partido e se dá valor à importância da minutagem para a TV. Ah, mas se for nove segundos. Serve. Mas para pegar uma secretaria não funciona assim. Porque não pode pegar a secretaria. Porque, cara, leiloando nem está tirando as pessoas que já estão, no seu caso. Estou dizendo isso aqui de forma genérica. Mas tem um deputado. O deputado quer secretaria. Aí eu pergunto. O deputado, quando está na Assembleia, defende o prefeito da cidade dele durante o tempo do mandato? Ou nunca defendeu? Ou nunca falou bem numa reunião? Merece? Não merece. Para mim não merece. Não estou falando do caso de feira. No geral, não merece. Aí está assim, tudo bem, mas é deputado. E falou bem uma vez. E tem quantos variadores? Tem um. Ajuda em quê? Tem partido? Não tem partido. Contribui em quê? Para poder ensejar uma secretaria para negociação e conseguir votos. Tem um, dois variadores. Não tem partido que tenha minutos na televisão. Estou falando é disso. E tem minutos na televisão. Por que tem essa benesse? Não, porque o cara grita, xinga, e assim é natória. Então não é assim. Aí tem um partido que faz um vereador. Sim. E o tempo de televisão? Ah, não tem tempo de televisão. Por que não tem tempo? Porque o partido não tem deputado federal. Ou porque o partido disse que não é para coligar com o prefeito. Qual o valor que tem de uma secretaria? Com uma situação assim. Então, quer dizer, é um caso que se governa. Quem apoia, quer participar da administração e é próprio que isso aconteça. Porque você não governa sozinho. Vai governar com o quê? Com os inimigos? Os que foram contra você na eleição? Então tem que ser com quem. Você governa com quem lhe apoiou. Com quem está lhe apoiando. Não vai ler com o adversário. Então, aqueles que apoiam, que estão juntos, é natural que participem da administração em toda a sua amplitude, não só com secretarias, mas com diretorias, chefias e outros cargos próprios das administrações públicas. Eu estou falando isso aqui e não é mais nada relacionado à feira. É uma conceituação geral que eu tenho sobre essa questão. Humberto, vou fazer a pergunta aqui, como ele mandou um zabe aqui. O doutor Magno botou. O PSL com candidata à prefeita. Não faz ninguém? Interrogação. Pode fazer. É só ter os votos. Se tiver 11.500 votos, se habilita. Se tiver 12.000 votos, 12.500, entra. Mesmo atingindo o conselho eleitoral. É o que eu disse aqui, Magno, meu querido amigo. Se você fosse candidato, eu acho até que chegaria com facilidade a isso. Mas eu estive sabendo que você está guardado para ser secretário em Salvador, na vaga de Pimentel, que parece que se afastou. Então, a conversa que eu sei, você não será mais candidato aqui. Foi até uma garantia dada aos candidatos que iam para lá e tinham medo da sua performance. Então, achar para lá que ninguém conhece, até o próprio Magno, que é meu amigo, é dentro do partido, pessoa de confiança da nossa querida deputada federal e nosso querido amigo, deputado Daiane. Eu acho que Magno não diz o nome de 10 a 6. Diga aí no telefone 10 nomes, não diz. Entendeu? Deve ter 20, 30, mas eu acho que ele não tem esses nomes assim. Olha, eu tenho aqui uma pergunta para descontrair e um áudio aí do Girlânio Guirra. A pergunta para descontrair é o seguinte, o doutor Hércules Oliveira pergunta se vai ter pizza depois aqui na entrevista. E o Girlânio Guirra... Diga aí, está proibido, vai aglomeração, está proibido. A pizza vai ter que acabar depois. Para o meu bem não tem pizza hoje. Vamos ver logo isso depois. Por favor, para a candidata ali? Não. O senhor Draft disse que realmente confirma que é candidato pelo MDB. Aqui, ó. Olha lá. Gerson Andrade, fala o que? Gerson Andrade, ele diz. Um abraço, meu amigo, e obrigado pela confiança. É, sou pré-candidato pelo MDB. Vamos lá no áudio da rádio aí, o Girlânio Guirra, mandou um áudio aí para o Gerson Andrade, está lá no áudio aí, isto, vamos lá. Boa noite, o Ares, Dona Andréa, Rocha, Elias, Framário, Rafa, toda a galera aí do programa Diário da Feira, ouvindo aqui a entrevista do empresário e jornalista Humberto Cedrais. O Humberto Cedrais está precisando botar uma mesinha para poder atender o povo e de adivinhação. Isso que o Humberto está fazendo fazer. Está adivinhando tudo, né? Mas, Humberto, já que tem esse tanto de partido aí que você está dizendo que não vai fazer nenhum, 14, você foi longe, eu não preciso de adivinhar 14, não, me dá só seis números aí que eu vou jogar aqui na Mega Sena para eu poder ganhar, já que o Humberto está adivinhando tanto assim. Humberto, manda esses números aí para mim, manda no meu privado. Eu vou mandar o primeiro. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Vigilando, querido amigo, um abraço. Zero. Jogue zero seis vezes, já que você quer ser número para não ganhar. É o seguinte, eu quero deixar a cara que isso é brincadeira de amigo e girando, é um querido amigo, já me apoiou na eleição de deputado. Eu não faço previsão. Os meninos aqui são testemunhas que eu não tenho um copo d'água aqui na frente para ficar olhando água e adivinhando tudo de ninguém. Mas se tivesse, eu ia beber essa água. Mas é o seguinte, o que eu faço, são prognósticos, é diferente, é um prognóstico. O prognóstico é o jogo que você está querendo fazer e agora eu faço um prognóstico de que minha cabeça acha que eles não serão contemplados, não soltei. Eu não faço, eu não faço, eu faço prognóstico com base, base histórica, fazendo o número de votos que as que ainda tiveram vão aumentar ou vão diminuir e aí eu faço as contas. Então eu não faço aqui na adivinhação, eu faço fazendo contas, chegando próximo de uma realidade que você não pode estabelecer como única nesse momento, porque tem candidato que vão desistir, olha, Irlanda, são 530 pessoas inscritas para serem candidatos no Rio de Janeiro. Alguém tem esse número em feira? Não, eu estou dando aqui agora. Está vendo você a minha diferença? Eu estou dando. Já fiz essa conta. Olha, irmão Niel diz assim, estou ligado no programa Diário da Feira, pergunta a Humberto Cedrais se Freical e Sérgio Carneiro vão sair candidatos a vereador no partido PV. Aqui é o irmão Niel. Boa tarde. Boa noite, já. Um abraço, irmão Niel, olhe por mim. É o seguinte, Sérgio não será candidato a vereador e Freical está, parece-me que no PSB. E será candidato? E será candidato, possivelmente. Então eu faço, quando eu digo aquilo, não estou fazendo adivinhação, eu tenho base histórica e tenho informação, isso é que é fundamental. Eu não luto apenas para ver o meu núcleo, quer dizer, aqueles partidos que eu contribuo com outros companheiros, muito, eu quero mandar um abraço a Tinga aqui, que sempre esteve comigo, uma pessoa minha amiga, priva da minha amizade mesmo, e que também me ajudou nesse processo com outros companheiros. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu olho no meu entorno, eu observo horizontes, e por isso sei o que é contar nos outros partidos. Se perguntar quem está no meu partido, ninguém sabe, mas eu sei no dos outros. Por uma questão, sim, porque eu busco informação. E as pessoas confiam em mim para me informarem. É só por isso, a adivinhação passa longe de mim. Se fosse assim, Gilano, te digo, eu não te daria seis números, porque a lei natural da vida impõe que primeiro nós, eu pegava esses seis números e jogava sozinho, para poder distribuir a riqueza depois, mas eu mostrando que sou bondoso. E não daria para dividir prêmio, porque você não me agradeceria se eu te desse os prêmios para você ganhar comigo. Ó, vamos abrir o intervalo, e temos áudio para a gente ouvir, ande ir para o áudio, vai o intervalo, e nesse intervalo eu vou ouvir os áudios, e no retorno você solta os áudios aí. E só lembrando, viu, Juarez, que o áudio, quem quiser participar através do WhatsApp aqui da Rádio Subaé, é o 988-64-4231. E não deixamos as pessoas ligarem pelo nosso 360-369-69, para poder evitar o alongamento das perguntas. E, na verdade, nós pecamos mais uma vez, vamos ter que fazer outro programa, porque uma hora foi muito pouco, vamos rapidinho, derrubar de volta já. Já está convidado para a quarta. Uma Diário da Feira também está na internet. Acesse Diário da Feira, com o botão do R, e fique rovendo as três mais informações. De Feira, Bahia, e de Brasil, as notícias internacionais, e todos também nas redes sociais, e o Instagram, arroba Diário da Feira. Segura aí, gente, só um minutinho, daqui a pouquinho todo mundo na live. Mais uma vez. Mais uma vez. A medida passa a valer a partir desta terça-feira, 7 de abril. Correio da Feira, o trabalho segue em frente. Júnior Porte, o maior distribuidor de eletroeletrônicos da Bahia, com nova loja no Bredo Antícola João Piraí, nos fundos da Igreja Matriz Feira de Santana. WhatsApp 991620112. Lulinha, veja o WhatsApp da rádio, Lulinha. A VN Etiquetas tem pra você. São mais de 30 anos de experiência no mercado de etiquetas, rótulos, bobinas e suprimentos em geral. Sempre trazendo soluções para grandes marcas de todo o Brasil. E agora, além de toda a tradição, qualidade e garantia, a VN Etiquetas está trabalhando com impressão digital. VN Etiquetas, Rua General Costa e Silva 735, Baraunas, Feira de Santana. Telefone 3224-1211. VN Etiquetas, fixando a marca da sua empresa. A superbaia de novo, Feira de Santana, informa a suspensão do atendimento presencial na sede. A partir de hoje, retornando o seu atendimento normal, o dia 30 deste mês, salientando o atendimento será via WhatsApp pelo número 7592447567. Não, não. Eu tenho um centro próximo ao Feraguá Em frente ao hotel senador Na alta escola farol Você aprende de verdade Eu disse que já me ajudou Eu disse que já me ajudou Com certeza não Eu não daria Eu ganharia sozinho Eu ganharia Eu tenho um centro próximo ao Feraguá Eu mandei um abraço e disse que você me ajudou Não, eu disse que eu ganhei a sua escola Eu não tenho um centro Deputado estadual Pastor Tom Deputado da família Da família Da zona rural O Valente já me mandou pra ver aqui De que no meio Eu mandei a sua vez Eu mandei a sua vez, eu mandei a sua vez Eu mandei a sua vez, eu mandei a sua vez Eu mandei a sua vez, eu mandei a sua vez Eu mandei a sua vez Aqui também É áudio diferente Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, boa equipe Todo o ouvinte Humberto Cedrado Humberto Que matemática é essa? Nós temos outros vereadores Tá bem bom Não, não tá na live Sabe o que é live, é isso? Sabe o que é live, não? Não sei Não, não Por isso, gostaríamos de reafirmar o compromisso com todos os nossos clientes. Nossas lojas permanecerão abertas. Acionamos nossos fornecedores para garantir o acessimento de nossas lojas e estermos retorno constantemente os produtos. E não vamos garantir que preços abusivos sejam repassados para os nossos clientes. Mas é preciso que cada um faça a sua parte, mantendo sua rotina de compra sem exagero, para que haja disponibilidade de produtos para todos. Retorno para os resultados com a limpeza conforme recomendado pelos órgãos de saúde em prol da segurança de nossos clientes e colaboradores. Bem barato e você, junto com os seus ricos, essa é a parte. Oito meia quatro, quarenta e três, oito meia quatro, quarenta e três. 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 Valeu, paixão. Oito meia quatro, quarenta e três. Oito meia quatro, quarenta e três. Oito meia quatro, quarenta e três. Veja assim, assim, vamos gentil, vamos para lá. Agora ele vai cair. Vai para mil por cento, mas ganhando, hein, eu preciso. Cai, cai. Oito meia quatro, um pastor de Vilaque. Vamo lá. Vamo apoiar tudo. Oito meia quatro, vamo ali. Não, pode falar agora, não faz. Você em cada grão gosta de pureza que a natureza vem apresentar. Café do de júri, o sabor de alegria faz o dia a dia. Quando mais gostou, café do de um doceito, o marco de café. Você é 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 um doceito, o marco de café. A gente quer falar mais com os partidos. Ele quer falar sobre o ideal é manter o distanciamento social. Mas se precisar sair, tome algumas fragações. Sem que tocar no botão do elevador, com dinheiro e outras coisas do dia a dia. Lembra que a mão está suja e é preciso higienizar. Não leve esta mão à roupa, ao rosto e nem pegue o celular. Se a distância... ... 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 o vereador de mandato, sendo candidato à reeleição. Nós temos Graça Pimenta, esposa do ex-prefeito Felipe Santana, ex-deputado Tassilio Pimenta. Nós temos o cantor que está no auge, o Léo Rios. Nós temos várias mulheres filiadas ao grupo e vários outros vereadores e também temos o voto de legenda do Democrata, que com certeza vai ter voto de legenda. Pode diminuir, mas vai continuar com o voto. E você conseguiu filiar cinco vereadores de mandato, mais uns quatro nomes que podem ter uma votação de ex-vereador, como foi o caso do Estadinha de Joel e o caso de Maurício Cavalho. E um dos nomes fortes que se diz no seu partido é Lúdia Rony e Marcos Cavalhal. E agora Gerson Andrade, que disse que não estava filiado, e agora está filiado de novo. Ninguém entende, Gerson. Onde está essa matemática de Humberto aí? Que o partido dele tem mais voto do que o democrata, ou mesmo o voto do democrata, porque ele disse que vai eleger a mesma quantidade de vereador. Gerson Andrade, como é? Bota logo? Bota logo, Gerson Andrade. Vamos lá, Gerson. Queridos do programa de Hada Feira, na direção do nosso irmão Juarez, parabenizar o nosso cientista político, Humberto Cedrais, pela belíssima entrevista. Estou atento. E a nossa filiação no PL, estava no PL, mas a última que vale é o PMDB. E o Humberto Cedrais, meu amigo, nós conversamos juntamente com o prefeito, e nós se filiamos ao PMDB. Então, o que vale é a última filiação. Então, se vale a última filiação, sou PMDB. Vai disputar a eleição no meio dos leões, e nós vamos estar juntos aí, para a glória de Deus. Filar é isso, Deus abençoe. Filar é isso. Pois lá, vamos, Humberto, que eu começo a responder no primeiro, no linha, né? Primeiro eu vou no santificado, porque está na palavra, é um difusor do Evangelho, das Boas Novas, o pastor Irmão Gesso, Irmão Gesso Andrade, querido amigo, obrigado pela confiança, e obrigado pelas palavras elogiosas. Vamos logo ao último logo ali, que é pequenininho, também é candidato também. Esse é Juraci, lá do Detran, viu? Saudações a todos, saudações à Rádio Subaé, saudações aos ouvintes, saudações em especial ao Humberto Cedrais, pela análise política que ele faz muito bem, inclusive já participei de alguns, eu sou Juraci, e eu gostaria, Humberto, que você me dissesse, dissesse para os ouvintes, com relação à grande probabilidade de, talvez, depois de muitos anos, uma renovação considerável na Câmara de Vereadores. No seu ponto de vista, você que faz essa análise muito bem, existe essa probabilidade, diante de tantas transformações, tantas mudanças que está havendo de haver uma renovação quase que total na Câmara esse ano, já que o povo clama. É isso. Pois é. Vai responder logo, Gerson Andrade? Primeiro, Gerson. Vive na palavra, Gerson. É o seguinte, eu agradeço a confiança e vou colocar um guento, uma pomada, para aliviar as dores e fazendo você ir no livro sagrado, lá no Pentateu, portanto, no Velho Testamento, e lembre de Daniel. Você sabe, os ouvintes alguns podem não estar lembrando agora, embora sardo, lembre de Daniel foi para a cova dos leões, escravo de Amurabi na época, dos Babilônios, foi vencedor, saiu da cova dos leões, então, tudo é possível na eleição e eu sei que você, na fé, vai fazer aquilo que aconteceu com Daniel. Pois bem, agora vamos lá, a Lulinha, olha, eu não disse aqui em nenhum momento, que o MDB teria mais voto do que o DEM ou vice-versa. Mas por que não deve se entender como uma luta entre os dois, não é isso? É óbvio que o DEM terá, e eu disse aqui, terá uma votação substancial, a gente não pode mensurar o tamanho do aumento ou da queda, foi bem claro, eu não dei números aqui de quem teria mais ou menos, longe de mim, aí já seria um abuso eu estar falando isso. Agora, eu quero que você entenda que eu disse o seguinte, uma hipótese, se o PMDB, digamos, uma hipótese, não é só uma hipótese, fizerem 44 mil votos, 45 mil votos, e o DEM fizer 54, 50 mil votos, não teve mais, mas só a Láge 4, os 53 mil votos, está me entendendo? Aí, teve 8 mil votos mais, 9 mil votos mais, um tem 44, outro tem 53, aí, o que teve 44, elege 4, o que teve 53, se você quiser, eu ensino a fazer essas contas, essa matemática, 8 mil votos mais, 8 mil votos mais, e não elege, mais um vereador, só para você ver, então, eu estou dando o valor, não estou dizendo com isso, que o partido, ou o MDB, ou o DEM terão, exatamente, essa quantidade de votos, estou dizendo a você, só fazendo a conta, tem 8 mil votos mais, e fica com a mesma quantidade, quem teve 8 mil votos menos, vá lá, que eu te ensino isso com calma, você vai deixar eu falar, não vai ficar virando a cara do lado, olhando para o céu, e dando rabiola, e ir embora no meio da conversa, aí eu te ensino, velho, que não precisa, é assim que funciona, então, eu não estou torcendo, para o PMDB ter mais, nem para ter menos, nem para ter mais, nem para ter menos, apenas fiz aqui, é na conta, agora, você citou 8 nomes, Dona Graça, nunca se pronunciou, nem o seu esposo, se ela será ou não candidata, é bom dizer isso, nunca disse, foi no evento, ficou no cantinho lá, está assistindo, escondidinho, Dona Graça não foi, ficou lá no canto, deu bom dia, quem estava junto dele, foi embora, como chegou, calado, e sem ser notado, eu entrevistei ele, e ele não, confirmou, a candidatura, e realmente, são 8 candidatos, excelentes do DEM, são, portadores de votos, podem cair, não pode, pode cair a votação, mas são, amigos que eu tenho lá, os 8 do DEM, como tenho também, do PMDB, merecem votar, todos eles, merecem, e cada um tem, né, seus interesses na eleição, é natural, eu quero dizer que, para mim, tanto faz, que o DEM, o MDB, faça mais ou menos voto, estou longe dessa discussão, desse interesse localizado, digo isso bem claro, o outro amigo, foi, o, Juracir, um abraço para você, amigo, eu sei que, para a eleição, você queria ficar, mas, efetivamente, que, você tomou o caminho, que deveria mesmo, compreensível, ele foi para o PT, e, aí, o que acontece, é porque ele é ligado ao PT, efetivamente, é com o Zenete, é natural, está certo, o Zenete, podia permitir, o Silvio Dias, também disputa lá, Nery, e, Van Beek, e mais, Tarcísio, pois bem, agora, quanto a renovação, eu acredito, sim, e a renovação, poderá ser, a maior, da história de feiras, se não, a das maiores, e não é, por problema, com os vereadores, que serão votados, muito bem votados ainda, é por conta, dessa nova composição, de não ter, coligações partidárias, é por isso, não é demérito vereador, não foi erro, dos seus mandatos, foi porque mudou, a regra, e, em razão disso, ficará, de fora, uma quantidade maior, do que normalmente, ter ocorrido. Bom, uma pergunta aqui, Humberto, o pessoal, deixa eu dar uma pergunta, Ronald tem participado, ativamente, principalmente, das reuniões, dos encontros políticos, ao lado do Colbert, mas ainda não deu uma coletiva, não fez um ato político, anunciando, o seu apoio, é necessário, ele fazer isso, Humberto? É claro, não é necessário, é imperativo, que isso ocorra. Olha bem, está agindo, eu até brinquei, no Ponte V, eu coloquei essa semana, Tagino, é perigoso, falando, ou calado? Tagino calou, hoje nós estamos, o que? Dia 7, tem exatamente, é, no dia, hoje, dia 8, o que? Pois é, Tagino não fala há quase 15 dias, não dá entrevista a ninguém, em rádio, nada, não deu, começou a fazer vídeo até ontem, o interlocutor de Tagino, uma pessoa que conversa com ele, me passou o seguinte, dizendo, eu conversando, como é que está a situação de Tagino e tal, aí ele diz, bem, Tagino, disse a mim, que, continua, olha bem a conversa, continua confiando, em ACM Neto, e em, que é o presidente nacional do partido, e em Paulo Aze, o presidente estadual, o deputado federal Paulo Aze, foi meu colega, continua confiando, continua confiando, como? Eu não sei como é que continua confiando, vai lhe dar a legenda, vai esperar o resultado de uma pesquisa, eu acredito que Ronaldo vai apoiar a Colbert, eu não tenho dúvida disso a essa altura, mesmo que Tagino venha a ser candidato do DEM, por qualquer motivo, mas eu não acredito, agora, não é enigmático isso, Tagino ficar calado, dizer que, há uma pessoa que conversa com ele, dizer que, continua confiante, não adiantou, foi lacônico, estou confiante, nos líderes, nacional e estadual, ACM Neto, e o deputado Paulo Aze, e morreu, e quando começou a falar, a gente ouvia, é por isso que eu disse, que era perigoso, calado ou não, olha como deixa todo mundo pensando em tudo, quando Tagino xingava, xingava não, denunciava, vamos lá que nome for, Colbert, denunciava também, Zé Ronaldo, estou certo ou errado, batia nos dois sem pena, de tudo que estava de jeito, não escondia o lugar de bater, parecia até, não é do tempo de você não, jogador de bola, os meninos são mais novos do que eu, igual a Panay, era um jogador do Galícia, que nunca deu uma canelada, e nunca bateu no saco do sujeito, só batia no pescoço, era um cavalo, parecia ter um jogador em frente também, que era danado, Bíblia, está lá atrás do direito, fantástico, pois bem, ele bate seguro mesmo, ele fez três vídeos agora, atacou Colbert, e não atacou Ronaldo, atacou Colbert, e não atacou Ronaldo, exatamente, por que não atacou Ronaldo, por que não atacou Ronaldo, Cíntia é secretária, se era para aplacar, se quem deu a ideia, ou quem indicou, a subida de Itagino, Cíntia, fosse para aplacar Itagino, se aplacou, eu não sei, mas sei que Cíntia é secretária, não bate em Ronaldo, mas bate em Colbert, como é que justifica isso, me diga, então são cenários, que eu fico observando, fico calado só observando, alguém levantou essa hipótese antes, não, mas eu quis dizer que Itagino não faz, e quando começou a falar, só falou de Colbert, não falou mais de Ronaldo, mal, mas ele falou mal, de Colbert, não é? Tem uma secretaria, ele já disse, não tenho nada a ver com ela, que tome o rumo, é parente, é sangue, é carne, entendeu? É tradição de família, é tudo mais, eu não entendo essas coisas, como é que faz política assim, enfim, é a gente observar, e tudo ainda pode acontecer, porque Ronaldo, nisso, o meu candidato é Colbert, ponto final, não vai dizer nunca não, vai dizer um dia antes, da convenção, não é? Então, eu não estou dizendo isso aqui, para a senhora, longe de mim, o Ronaldo é o mais forte, do Felipe Santana, mas eu não posso deixar de fazer ponderações, eu não posso deixar de observar as coisas, e não externar, para que todo mundo, opa, acendeu a luz, o que é que está havendo mesmo, o que é que está havendo mesmo, ninguém sabe. então, Alberto, você ainda aposta, não importa, de estar em seu candidato do DEM, e Ronaldo, não apoiar Colbert, e machampar da terra? Não, eu não aposto nada disso, não aposto, estou levantando situações, mas não aposto nada, mesmo porque eu acho que, se Ronaldo, abandonar Colbert, para, para, apoiar Tagino, é, as pessoas, podem dizer que é uma ingratidão de Ronaldo com Colbert, eu acho que é isso que vão dizer na cidade toda, que é ingratidão, então, tudo que Colbert fez, a lealdade a Ronaldo, não pode ser abandonado, pronto, esse é meu ponto de vista, agora, e Tagino não tem nada a ver com isso, que fique lá, Tagino nunca pediu apoio a Ronaldo, eu quero apoio a Ronaldo, Tagino nunca pediu isso, não, eu só quero que me dê o partido, não precisa Ronaldo me apoiar, nem votar em mim, nem pedir voto para mim, pronto, você chegou num ponto importante, Debson perdeu, o cidadania, o antigo PPS recuperou em oito dias, porque o PPS não era, não era comissão provisória, e sim diretório, o DEM tem diretório, vão, se porventura isso vier a acontecer, tomarão o DEM de assalto, não acredito, então, não acredito, não acredito, não acredito, olha bem, o caso de Davidson, não, que era um partido que tinha o pessoal, abrigava o pessoal de Tagino, o PPS era todo mundo Tagino, só tinha lá a Gilvan, que era ligada diretamente a Ronaldo, mas a maioria absoluta, era o Tagino, e foi um abuso, do diretório estadual, cometeu um erro grave, o partido era definitivo aqui, tanto é que a justiça deu, ele não vai derrubar, então, o Davidson não arrumou o partido no dia, estava todo mundo lá, e a Cris não saiu, ninguém saiu de lá, irmão João não saiu, teve 1.500 votos, então, o Davidson não fez em cima da hora, o pessoal de Tagino, Machado, estava lá, e Tagino disse, fique aí, porque eles vão me derrubar, porque é letra certa, o filho de Tagino, um advogado, muito bom na área do direito eleitoral, e conseguiu reverter, e não vão tomar, aí Gilvan ficou lá, porque não tinha mais para onde ir, então, é essa a situação, lá do DEM, e Tagino, efetivamente, não está pedindo voto, disse quem, eu confio no meu partido, o que disse é o interlocutor, confio no IACM Noeto, presidente nacional, e confio em Paulo Ásia Estadual, não disse confiar em Ronaldo, não é porque ele não se gosta, nem Ronaldo gosta, a gente gosta dele, mas eu nunca disse isso, e precisa dizer, os ataques que ele fez a Ronaldo gosta, o canto de carroçaria que Ronaldo deu, dentro do partido a ele, gosta, não gosta, não gosta do outro, rapaz, não tem conversa não, então, então, suponhamos, mas pode, Neto, porque Neto não pode perder, Ronaldo é a maior liderança, do DEM no interior da Bahia, no interior Ronaldo é mais forte, isso é inquestionável, eu tenho que dizer, então Neto, Neto, não é assim, Ronaldo, paciência, rapaz, isso lá, Brasil, não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que é uma saída, fique aí, deixe o senhor candidato, está assim, se tiver bem na pesquisa, se tiver chance de ganhar, rapaz, é o nosso partido, você pode apoiar o Roberto, não tem problema, não é para ele, é natural, eu entendo suas razões, mas o cara é do partido, rapaz, o que é que eu vou dizer ao Brasil, aos outros companheiros do partido, que tem um candidato competitivo, está dizendo que esse é o argumento, que pode ser apresentado, agora apoia você, mas também não pode ter um argumento, de Ronaldo, de Ronaldo assim, o partido tem diretório, vamos ouvir o diretório? Ah não, o Ronaldo pode entesar, e não dá, pode entesar, e eu também acho que Neto, não vai romper com o Ronaldo, para dar candidatura, está agindo, é, um abraço para nosso amigo, Jair Motorista, ele diz aqui, que no lugar de Alberto Mentel, foi indicado, o ex-deputado da Igreja Universal, Cindeval, 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 Nóbrega, para que? Para o lugar de Alberto Mentel, que se afastou da Secretaria, então, se arrombou, ele contava, indicar mal do Império Neluz, e ficar usando a Secretaria, para a sua eleição, melou, aí, o sonho, a padaria de Jorge, fechou no calçadão, era o melhor sonho da Bahia, não é? Era mesmo, e com isso, o doutor Magno, pode ser, não, continua lá, continua lá no carro deles, é a indicação do grupo, eu estou dizendo, que a ideia é a cisa dos minutos, do PSL, porque voto não tem o PSL, para transferir para ele, por exemplo, a história de Daiane, uma história bonita, chegou lá, sou o Bolsonaro, e fui, transfere voto, para transferir voto, se Delvan, se Delvan, nobre, ele foi deputado, saiu da Igreja Universal, saiu do Partido da Igreja Universal, perdeu a eleição, teve uma queda de 90% dos votos, é uma pessoa, já foi presidente do Republicano, é um sujeito fantástico, conheci ele, conheço ele, sou amigo dele também, foi deputado depois de mim, é uma pessoa boa, e que é preparado para o carro, aí, se eu der a Universal, perdeu a eleição, porque os votos da Universal, não é do candidato, bom, alguma coisa bonita, deixa eu falar uma coisa, dá uma alô, é, o, o, o Arimatea nunca falou bem de Cobé, nunca defendeu o prefeito, nunca enalteceu o seu trabalho, saiu, mas entregou os carros imediatamente, que não vai apoiar, agora, fica no grupo, se alguém fica, no caso aqui de Feira, porque eu não tenho observado isso, fica no grupo, e fica dando um recado ao prefeito, dizendo que está quieto, que não se movimenta, que aliado é esse, que aliado pode estar, desmerecendo, a liderança maior, que ele vai apoiar, publicamente, isso vai ajudar, o CEDES quer fazer a vida dele, qualquer um que faça isso, eu não ouvi ninguém dizendo isso, mas se disser, é pior, ficar dentro, fazendo o jogo duplo, é melhor, ir embora, cuidar da sua vida, qualquer que seja ele, qualquer um, e eu não tenho um negócio, de compromisso com ninguém, não sou candidato a nada, fala aqui com liberdade, porque não tem ninguém, que bote tramela, tu conhece tramela? É da Lula, não bota tramela em minha boca, e cabresto, muito menos ainda, agora Humberto, o Democratas não dá, eu digo Democratas assim, o Zé Ronaldo não já dá, um indício, de que o partido, coliga com o Corber, no momento que o Chinino, contou na secretaria, o Chinino só tem uma chance, de ter eleição agora, que é como visto, que é como visto, ele pode ficar até 30 de julho, e que a oposição, pode questionar isso, porque ele tem poder de mando, na secretaria, pode chegar lá na frente, e questionar, porque ficou, diz assim, ficou usando a secretaria, que sai antes, para não ficar usando, aliás, falar em ficar usando, digo a vocês, que estão ouvindo, pré-candidato, para vereador, a sociedade toda, se essa cesta básica, da prefeitura, alguém disser, que é o vereador, fulano de tal, que é o candidato, fulano de tal, que é o fulano de tal, denuncie na polícia, para ser preso, pode ser candidato, que esteja pedindo, pode ser, é, liderança de candidato, é crime, denuncie, quem disser, que o vereador tal, o candidato tal, é quem está dando, cesta básica, denuncie, para ser preso, e desmoralizado, porque não se deve, utilizar a miséria do povo, para interesse político, Roberto, nessa questão, falo como cidadão aqui, nessa questão, foi uma confusão tremenda, essa questão da cesta básica, e ontem mesmo, nós ficamos aqui um bom tempo, se deixasse aqui aberto, passaríamos duas horas, respondendo, é, as pessoas, e muita gente, fica me perguntando, eu digo, isso não existe, isso não funciona, agora, a denúncia, ela não é fácil, de que maneira, pode se pegar, não é, o cabo eleitoral, o que é religião do vereador, no bairro, cadastrando com relação, para a ponte da cesta básica, essa denúncia, pode ser feita, diretamente, no encheio público eleitoral, porque aí, já vai a gente ter fé direto, nós, as duas testemunhas, acompanha, vê o nome da pessoa, que estava dizendo isso, ou o candidato, ou sei lá quem, o cabo eleitoral, e denuncia, Humberto, tem uma pergunta aqui, de Cláudio Boaventura, boa noite, eu gostaria de saber, de Humberto, se a composição do MDB, foi feita, para se conseguir fazer, três vereadores, e porque o partido, não aceitou, nos seus quadros, Luiz da Feira, porque Luiz da Feira, já estava com tudo certo, pelo que se pronuncia lá, então a gente, achava que estava fazendo medo, nos candidatos, de menor voto, para ir para lá, só para desarticular, então os colegas dele mesmo, achou que não devia entrar, no partido, por isso que é uma pessoa boa, e eu colocaria, sem problemas também, mas que os vereadores, eles estavam fazendo isso, para desarticular o partido, não viram em outros candidatos, então é melhor não ficar aqui, que só vai desarticular, na verdade Cláudio, deixa eu dar, deixa eu dar uma contribuição, há muito tempo, na teoria, na teoria, se o MDB, mantém Luiz da Feira, ia desmotivar, nomes como, João Zito, tá bom, nove horas, é, Ludirone, Maurício, Carvalhal, Carvalhal, tem mais, Isaias, Gilmar Mourinho, porque diz assim, bom, o primeiro é Zé Carneiro, o segundo vai ser Luiz da Feira, o terceiro vai ser de Rodo Lima, então, os demais não terá chance. o compromisso que eu fiz, o candidato seguinte, Zé Carneiro só entra no partido, se ele não tirar a vaga de ninguém, aí eu fazia conta, pá, 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 tem quantos votos aqui, tantos mil votos, se Zé Carneiro vier, faz mais um, com essa base aqui, faz, então ele pode entrar? Pode, foi consensual, não foi arrombando porta, nem fazendo pressão, porque eu construo partidos, exatamente pela minha história, o pessoal gosta de mim, sabe que eu não ando com mentira e tal, sei fazer as contas disso direitinho, amparo tudo, desde julho que eu faço reunião, Juarez. Aguinaldo Brandão, eu dou um abraço pra você. Um abraço, Aguinaldo, também é meu amigo. Todo mês eu fazia, quando foi janeiro, no fim de janeiro, fevereiro e março, eu fazia quatro reuniões por mês, cara. Quem foi o partido que fez isso em feira? Eu vou responder, nenhum. Verdade. Nenhum. Mas nós fazemos, conversando, mostrando, fazendo perspectiva, quem pode progredir, assim, então não é na hora, porque eu não tenho um emprego, com 112 pessoas, 112, lá na sessão comercial, você arrumou esse povo com, conseguiu arrumar esse povo com os partidos? Porque tinha mais gente do que partido. Porque o pessoal olha pra mim, conversa comigo, e pensa que eu sou a porta da esperança. Silvio Santos. Eles gostam e confiam, então, eu faço isso com que gostam. uma preocupação, eu vejo aquela quantidade de gente, deu pra falar? É um absurdo aquilo, é um absurdo mesmo. Todos os candidatos, 106, mas na outra, teve 104, e na outra, teve 106 ou 108 também, entendeu? Então quer dizer que isso é história, história vale. Você vive a sua história, e o pessoal vem, porque confia no que eu falo. Não vou dar perspectiva de ninguém, faço, e eu admiro que coisa, porque a mim, me enobrece, eu fico, assim, dizendo, puxa, vale a pena a gente fazer as coisas certas. Não tenho emprego pra dar, nunca prometi emprego pra ninguém, porque eu não tenho pra dar emprego, quero algum que ninguém, não vai te prometer, eu queria me dar isso, aquilo e aquilo. não tem, não tem. E aí, é que vem esse pessoal todo me procurar. Bom, pra finalizar, estamos em cima da hora, falta 30 segundos pra 19 horas, Humberto responde aqui pra cravar que 19 horas. Sim, o Dilmaio se perguntou, cidadania faz um? Tem chance de fazer. Está naquela lista, dos que poderão fazer. Eu disse o nome aqui dos que poderão, eu disse o nome dos 14 aqui. O PTB não faz. Não, eu vou ter que fazer. PTB. Não, guarda essa fita aí, pra depois eu não dizer o que é. Está ali, guardada ali, vai botar no outubro, Bota aí, essa zumbra aí, eu dei o nome do PTB, tá uma chapa muito boa do PTB, é um dos que pode até avançar, com mais de um. Agora, só que o PTB, aliás, essa pergunta, deixa pra dia hoje a 8. tá logo aí, não, não dá não, não dá não, porque vai daqui a 4 anos, 4 anos é que eu venho aqui, de novo. Galera, só lembrando que esse vídeo aí, que está, essa live que está agora aí, acontecendo aí, vai estará no outubro, viu gente? Eu me arrubei, agora não pode ser. Gente, boa noite, boa sorte, que eu venho, eu vou fazer do povo, eu vou morrer da presidão de água. Tá tão bom, meu Deus. ó, ó, ô, 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 meu senhor, aqui disse que você vai ser o vice dele, não viu? Me deixa eu fazer meu foto aí. Não? Pode avançar pra aí, eu vou levar um vinho bom pra, dois vinho bom pra retomar. que eu vou levar um vinho bom pra retomar.